Eu vou falar sobre mim cantando essa canção Há um povo que precisa de cuidado Há um povo que precisa ser tocado Meu Brasil, meu Brasil São muitas as nações que ainda não ouviram o nome É grande a multidão que ainda não conhece o homem da cruz Eu quero elevar tua palavra nas esquinas Eu quero anunciar teu evangelho As vidas, Senhor Eu quero resgatar Da boca de leões Eu quero ministrar Eu quero ouvir minha voz Sem me importar com o que possa me acontecer Eu quero simplesmente tua vontade Eu quero ouvir minha voz Aleluia Glória a Deus Essa é a Valkyria Nunes Pode, Bruno Pode Eu quero ouvir minha voz Eu quero ouvir minha voz Eu quero ouvir minha voz Eu quero ouvir minha voz